Esse é o gringo que carrega rap na peita Só que parceiro hoje eu carrego é o rap no peito Cê tá ligado meu parceiro, seu rap vai ser desfeito Cê pode rimar bem, vai perder do mesmo jeito Cê tá ligado mano que a rima desacaba Saio lá de Rio Claro pra perder em Piracicaba Então cê sabe que eu continuo no proceder Esse é o gringo, o famoso da rima Cristina Então, demorou, vou chegando aqui bem na moral Pra acabar com esses dois MC parece um animal Na moral parceiro, hoje eu vou chutar a sua bunda Cê vai pra fábrica de chocolate, ô, upa-lupa Sem maldade, e hoje eu sigo tranquilão Bagulho é muito louco, eu tô na improvisação Bagulho é louco, eu vou chegar e bater a meta E hoje tu não é alfa, parceiro Outro, isso é o máximo um beta Cê tá ligado, o alfa eu já sou Cê tá ligado, sigo fazendo o rap com amor E aí, na frente é ganja, eu vou te explicar É ganja, mas a minha ideologia que eu vou aplicar Não é ganja que o rap me faz Cê tá ligado que aqui é a letra que sobressai E aqui você não acompanha Eu sou rap ideologia Você é rap que gosta mais do penazanha Dá licença Dá licença que aqui eu chego com respeito Não é sujeito homem, meu mano Bato no peito, tá ligado que o rap é mais que fumar maconha Esse aqui foi em Rio Claro e passou vergonha Cê tá ligado, mano Que eu não deixo pra depois acessa no YouTube E o otário falando que é boi Cê tá ligado, mano Esse daqui tá de ok-dok Mas as suas rimas, eu sei que cê tá loque Só que nessa fita, mano Meu rap é muita treta Na moral, gringo pro cê Hoje a coisa aqui tá preta Cê tá ligado, mano É sessão de espanto Cê parece um idiota Depois de afundar no chocolate branco Bagulho é louco, aqui é rap Comigo as ideias é outra Não ligo pro cê Cê tá falando da minha roupa Bagulho é louco E o meu rap é muito mais foda Cês nem é MC Tá mais, mais doutor de moda Veio de Rio Claro Mas na moral, veio em vão Porque hoje vocês votam Dentro de um caixão É vacilão Aqui hoje você não tá desenvolvendo E nessa sessão É claro que tu tá se fudendo Então se prepara que eu te mato no improvisado Hoje eu vou raspar esse bigodinho, seu falhado Cê tá ligado, mano Cê é um otário Se fossem derramar por rima Cês não ganhavam um salário Vocês ouviram E eu quero ver Sangue, rapaziada Sangue Terminou, começa E pau no gato Então aí parceiro, cês se prepara Hoje todo mundo vai ficar envergonhado com a sua cara Cê tá ligado que Porque aqui no Mike tu é vacilão São Paulo Na moral, vou te gastar Cê tá ligado Primeira você nunca vai chegar Libertadores Tu tá sonhando Cê tá ligado Hoje esse sonho nunca mata Alguém Comigo cê não pode Que barba é essa? Cê só tem bigode Só que nessa fita, mano, tá ligado Eu vou ser breve Sua short é camuflada Mas pro rap cê não serve Então cê tá ligado Aguenta aqui na sessão Que aqui hora eu te dou aula de flow E de que são Calma, dá uma segurada Cê tá muito emocionado Cê tá ligado, mano Continuando o legado E agora cê tá ligado Que eu te espanco Calma a sua boca E seu santo olhinho no banco Cê tá ligado Mostra o meu vocabulário Falando o short do cara Olha o tênis do otário Aí parceiro falando Meu tênis cê tá fudido Quando cê tiver Três mundiões Três abordadores Cê fala comigo Eu tenho Cê tá ligado Eu chego aqui E não dou vacilo Eu sou Real Madrid Tá ligado Eu tenho ofício Eu tenho Champions Nunca vai alcançar É time brasileiro Tá ligado Eu sou gringo Eu vou chegar Mano, sem maldade Eu não tô entendendo Cê só falar de roupa Seu rap Você não tá desenvolvendo Bagulho é louco, mano Então se liga Eu não tá lento Minha calça camuflada Quando eu sou talento Cê fala muita merda Mano, eu uso de adubo Só falo de roupa Porque você não tem conteúdo Então faz um favor E cair no seu canto Cê tá ligado Que nesse rap Eu já te espanco Certo rapaziada Vocês ouviram Vocês decidem firmeza Voto de Itaí Em 3, 2, 1 Gringo e Cainã Vocês Quem gostou da rima do Alfa E do Gaflou faz barulho Quem gostou da rima do Cainã E do Gringo faz barulho Eu vou fazer só mais uma vez Porque eu não sou muito bom Tô enferrujado Desculpe Mais uma vez Só pra confirmar Alfa e Gaflou Barulho Gringo e Cainã Barulho É isso Cainã e Gringo